Hoje, em primeiro lugar, se a situação total está aqui, porque não é ideia desse dia da consciência negra. E eu queria fazer uma reflexão. A meritocracia é uma forma de racismo. Talvez uma das piores formas de racismo brasileiro seja a ideologia do meritocracia, mas como ela não tem uma enxúria racial expressa, ela passa batida. Mas o que diz a meritocracia? A meritocracia pega a nossa história, as nossas avós, as nossas avós, as nossas mães, de toda a nossa ancestralidade negra, e diz o seguinte. Nós, meritocratas, a burguesia branca de plantão, é rica porque teve inteligência, criatividade, esforço, determinação, o identismo, acolheu cedo, ficou rico. O que é um lado dessas histórias da meritocracia, da moeda? O que o outro lado está dizendo para nós? O outro lado da moeda está dizendo, e se você aí, morando num balaquinho de 35 metros quadrados, de aluguel, atrasado, mãe, pai, letrado, se é que teve o comprimento da mãe com o pai, e você mesmo, de um pagotador de mercado, como eu mesmo fui, é porque você não teve inteligência, determinação, o identismo, o sacacidade, esforço, não acordou cedo, etc. Eles colocam a culpa de todo o processo histórico de exclusão, de racismo, de violência expressa, sobre as nossas costas. E eles colocam o subiáno gigantesco nas costas de uma criança negra de 11, 12 anos, que está ganhando o mundo pela primeira vez, e que já lhe é negada o pertencimento à valorização estética, já lhe é negada as referências, que já não há nenhuma, lhe é negada objetivamente à inclusão econômica, porque somos, infelizmente, herdeiros da pobreza que o Brasil planejadamente criou, e ainda roubam a nossa subjetividade, porque quando a ideologia da meritocracia diz que a gente é culpado de uma pobreza tão grande, e de uma falta de opções tão grande, a gente pensa que o problema é nosso. E a autoestima vai lá embaixo. Com a autoestima lá embaixo, você desvaloriza a sua própria vida. Vivendo num campo inado, em que a sua vida já não tem valor, seja pela disputa do tráfico de drogas, se você é um jovem negro suscetível a entrar nessa economia informal que é do tráfico de drogas, ou seja também atrás de um balcão qualquer, fazendo um serviço, um trabalho, que não te realiza como ser humano, que não fortalece a tua comunidade, que não traz nada para a sua autoestima, e que você só torce para que chegue o fim de semana, para depois torcer para que chegue as férias, para com muita sorte torcer para que chegue a aposentadoria, porque eles estão retirando da gente. Para concorrer, talvez, uma casa própria e um caminho popular. Assim eles nos querem e nos têm na mão. E como a gente consegue interromper isso, eu tenho, entre vários caminhos, um caminho que me chama muita atenção, que é a tradição de resistência que a gente tem. E para isso a gente tem que combater os nossos traumas. O trauma, para nós, é a regra, é a sucessão de acontecimentos, o que eles chamam de progresso, é de psicólogo. Lá a gente olha para trás e vê uma montanha de destroços. Quem está nesses destroços, os nossos são os corpos dos nossos ancestrais que morreram na luta que a gente está aqui hoje. A gente não está inventando nem a polpa nem a moda. A gente está dando continuidade. E essa continuidade que a gente está dando só é possível se a gente tiver a possibilidade de parar no meio dessa cadeia de traumas. pensar, reparar esse trauma, acordar os nossos mortos, alistar eles para a luta do presente. A partir da rememoração, da memória, da história. A história sempre é uma arma de luta. Quando o inimigo vence e o Bolsonaro venceu, não é só nós que estamos sob ataque, sob perigo. E estamos. Mas não é só nós. Quando o inimigo vence, os nossos mortos também não estão a salvo. Porque ele vai escrever a história. Ele vai falar que as nossas referências, é um bando de semvergonha, pilantra, vagabundo. Ele não falou numa sociedade israelita que os descendentes dos quilombolas pertence a realidade mais forte, mais potente, mais exemplar que essa dos que por primeiro, na história do Brasil, lutaram pela liberdade e pela sua própria terra e declararem a soberania de um Estado livre dentro do Brasil. Palmares. Um Estado livre dentro do Brasil. E o que eles falaram para os remanescentes, para os ancestrais, para os netos, para os netos, para os netos, desses guerreiros e guerreiras? Bolsonaro foi, passei por um lugar desses aí lá e o mais magro que pesava com você é quantas roupas. Que é um bagulho que você fala para um animal. Tudo bêbado. Não servia nem para procriar. Tirou para nada. Tirou para nada. Você faz isso nos Estados Unidos, na própria África do Sul, ou em qualquer outro lugar. Porque tem uma tradição de luta muito apartado, muito racismo, né? Que é o caso brasileiro. Ele seria deposto. A sociedade toda ia se organizar. Mas aqui, como eles retiraram da gente a memória, porque vivemos sem solucionar os nossos traumas, a nossa memória negra, brasileira, popular, infelizmente, não alcança com a força necessária os nossos ancestrais, os quilombos, porque eles nos negavam. nem todo livro nem todo livro foi feito para livrar. depende da história contar e também de quem vai contar. Eles contaram que a gente não tem vez. O hip hop veio de si o contrário. A nossa cultura está sobretudo na oralidade. A oralidade é se tem o comprimento no hip hop. E a partir do hip hop a gente afeta, a arte afeta. A universidade, os livros nunca foram popularizados para nós, nunca foram de nosso acesso. Mas a oralidade, a arte e a música, essa é nossa. Essa é de raiz africana. E a partir dela, a gente entra por outros foros. O nosso mandato talvez será exemplar um pouco o Partido dos Trabalhadores de Curitiba. Mostrar que há outros foros que a gente consegue comunicar ganhar e afetar os espíritos para que a gente se levante e interrompe essa longa marcha de destruição e de genocídio que vem nos abater há tanto tempo. Então, para nós, é sempre a satisfação compartilhando da palavra e das experiências. Obrigado.